A sabana vai subindo, vai lá com o mal no frio E se ela vai manchada, eu vencer se tem razão O ingrato eu feri o seu pobre coração 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 E não vai morrer E não vai morrer E chora no meu homem E não vai morrer E não vai morrer